Tipo doença que não tem cura É o meu sentimento por ti Meu amor Amigos Chamam loucura Dizem pra procurar Ajuda Porque eu to malê Sou teu fã Pra valer Você faz Eu esquecer Que existem problemas nesse mundo Contigo eu to seguro Amor Um beijo teu Faz minha alma pular Um abraço teu Me leva Tu nas estrelas Que eu te Pertenço Lá 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 Lá